Olá pra você, tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que alegria, viu, ter a sua companhia nesse programa e nessa que é a última semana de 2023. E hoje, quarta-feira, você sabe, né, dia que a gente traz sempre aqui no nosso programa, participação do jornalismo da CNBB, sempre deixando a gente bem informado de tudo que acontece na igreja no Brasil, por isso eu vou conversar com ele mais uma vez aqui comigo, Luiz Lopes Jr. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Igreja em Saída. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Luiz, vamos começar então com os destaques dessa quarta-feira, mostrando uma boa ação, né, um exemplo de solidariedade da igreja no Brasil. É isso, a campanha É Tempo de Cuidar, É Tempo de Agir, ela vem inspirada naquela iniciativa lá do tempo da pandemia, promovida pela CNBB em âmbito nacional, mas agora em um recorte regional, lá no Regional Nordeste 4 da CNBB, que corresponde às dioceses do Piauí. Essa iniciativa, promovida em parceria com o Fórum das Pastorais Sociais do Estado, já no primeiro mês arrecadou 85 toneladas de alimentos. Este esforço coletivo resultou no apoio direto a 1.141 famílias que agora têm mais segurança alimentar em seus lares. Agora, uma novidade, com as doações dos últimos dias, foi completado o primeiro mês ali no dia 19 de dezembro, Nos últimos dias, mais doações, a quantidade de alimentos doados está chegando a 110 toneladas, então são 109.972 quilos de alimentos que vão beneficiar 1.310 famílias. E a intenção da igreja no Piauí, então, é arrecadar esses alimentos, distribuir às pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar e também promover o debate sobre esse tema, buscando aí soluções para essa realidade. Muito bacana, muito bonita essa ação, viu, Luiz? Que legal a gente ver esse engajamento das pessoas que também, então, se uniram à campanha da Cáritas, do Regional, para ajudar essas famílias. E agora, Luiz, você também traz um destaque para a gente, voltado à programação, calendário de uma pastoral em 2024, né? É isso. Olhando para 2024, as pastorais da igreja no Brasil buscam fazer esse planejamento, já definir as datas para que todo mundo possa se programar e participar com mais eficiência, eficácia, participar com mais vigor. Então, temos duas pastorais que divulgaram suas programações, a pastoral familiar e a pastoral da comunicação. Elas estão ligadas aí a comissões episcopais da CNBB, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família, e a Comissão Episcopal para a Comunicação. O calendário da Comissão Episcopal para a Vida e a Família e da Pastoral Familiar destaquem para os grandes eventos que são realizados durante o ano. O Simpósio Nacional, a Semana Nacional da Família, a Semana Nacional da Vida. No próximo ano, o Simpósio e a Semana Nacional da Família terão como tema uma inspiração na campanha da fraternidade, vai ter o tema Família e Amizade. Já a Semana Nacional da Vida vai abordar a realidade dos idosos. E a Pastoral da Comunicação, a Pascom Brasil, divulgou o planejamento de 2024, um documento bonito preparado pela equipe da Pascom, indicando então aos agentes o que vai nortear o trabalho do próximo ano. É a motivação de ser laços, construir comunidade, com referência ao processo sinodal, percurso sinodal vivido pela igreja na intenção de caminhar juntos. No planejamento estão lá as datas das reuniões, dos eventos, das celebrações, dos encontros formativos. Então, pode conferir no portal da CNBB e também nos sites de cada uma das pastorais, essa programação para o ano de 2024. Todo mundo ligadinho nessa agenda, nessa programação, Luiz. E pra gente encerrar essa participação de hoje, Luiz, tava acessando o site da CNBB mais cedo, eu vi uma entrevista muito bacana de Dom Joel, que tem um destaque ali no site da conferência. Explica pra gente o que ele tá falando naquele material. O catecismo da Igreja Católica fez 31 anos neste mês de dezembro. Então, pra celebrar essa data, Dom Joel concedeu uma entrevista à ACI Digital, falando, então, da importância deste documento para toda a igreja. Então, nós divulgamos a íntegra dessa entrevista, pra quem quiser conferir tudo que o Dom Joel falou ali, o que foi perguntado e também aquilo que foi respondido, né, de acordo com o que ele se propôs a explicar aí sobre o catecismo. Dom Joel, ele é visto auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB. Na entrevista, ele retoma a história e os sentidos do catecismo da Igreja Católica e destaca que é uma obra, uma fonte acessível para os fiéis, os catequistas, os sacerdotes e outros interessados em compreender a fé católica. Ele também ressalta que, ao oferecer uma fonte comum de ensinamentos, o catecismo promove a unidade na diversidade dentro da Igreja Católica, sendo, então, um instrumento que pode ser usado para garantir que os católicos em todo o mundo compartilham compreensão comum da fé. Então, vale a pena parar um pouquinho ali, quem tiver um tempinho agora, final de ano, férias, parar, aprofundar um pouquinho sobre o sentido do catecismo e também, depois, pegar esse conteúdo também e estudar o catecismo em casa. Fica aí o convite para todo mundo, então, que está acompanhando o nosso programa. Luiz, obrigado pela participação com a gente. Tira uma dúvida para mim, semana que vem está com a gente ou não? Não, semana que vem eu estarei partindo para uma viagem em família, graças a Deus, mas a Larissa que está aqui, ela estará com vocês e trazer as informações aqui da CNBB, e as novidades sobre temas muito especiais de 2024, tá bom? Foi um prazer estar com vocês esses dias, até a próxima em 2024, tá viu? Com certeza, Luiz. Queria aproveitar a oportunidade, então, para desejar para você, desde já, um feliz 2024, um ano abençoado para você e para toda a sua família e bom descanso, boas férias para você. Aproveite, a gente se vê no ano que vem, se Deus quiser, viu, meu amigo? Um abraço para todo mundo aí do jornalismo da CNBB. E agora a gente traz notícias de Minas Gerais, a pastoral de rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, celebrou o Natal em sua essência, junto daqueles que são os chamados por Cristo. Vamos conferir na reportagem da TV Horizonte. O nascimento do menino Jesus, no lugar simples, significa que todas as pessoas são iguais, em dignidade, diante de Deus. Não interessando o local onde nasceram ou moram. Jesus veio trazer vida nova para todos nós. E este é um sinal de que nós também, que queremos ser discípulos e discípulas dele, devemos estar comprometidos com a transformação de todas as situações que vão contra a vida. Ao celebrar o Natal com os irmãos que vivem nos espaços públicos, como praças, calçadas, sob marquises e viadutos, a pastoral de rua da Arquidiocese de Belo Horizonte dá sequência a um trabalho de muitos anos. A gente tem essa recepção com partilha de uma bebida para refrescar, água, apresentação do coral desafinados. No dia a dia a gente busca ser presença junto a essas pessoas e construir projetos que possibilitem a construção de projetos de superação da vida nas ruas. E aí a gente desenvolve projetos na área da geração de renda, da moradia, da defesa dos direitos humanos, além da acolhida diária. O Natal nos lembra que Jesus veio para ser luz e nasceu no meio dos pobres, viveu essa realidade das injustiças do mundo, que é uma realidade muito parecida com as realidades que nós experimentamos nas diversas partes do mundo. Celebrar o Natal é proporcionar que todos tenham acesso à justiça, a fé, vida digna, direitos humanos, que são frutos da mensagem do Evangelho. A mensagem é que ele vem para transformar essa realidade e nós, então, por meio dele, somos convidados a ser luz, nos colocando uma atitude de proximidade, de ir ao encontro dessas pessoas para escutá-las, ajudá-las com a nossa solidariedade e contribuirmos com a busca de políticas públicas que venham ao encontro dos direitos fundamentais que essas pessoas têm e que precisam ser respeitados para que elas tenham realmente dignidade e melhores condições de vida. É um exemplo da igreja vendo Jesus em todos os irmãos e irmãs, principalmente naqueles que mais necessitam. Agora a gente traz uma nota de pesar da igreja no Brasil. Faleceu na manhã da véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o bispo emérito de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom José Haring, aos 83 anos. A presidência da CNBB divulgou uma nota de pesar. Franciscano da Ordem dos Frades Menores, Dom José era alemão, estava no Brasil desde 1960. Como bispo, foi vice-presidente e presidente do Regional Nordeste I da CNBB, compondo também o conselho permanente da entidade. Foi presidente do Conselho Pastoral dos Pescadores, de 2002 a 2017, e responsável pelas pastorais sociais do Regional Nordeste I da CNBB. Fica aqui também a nossa oração e os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do bispo. Assim a gente encerra o programa de hoje. Foi uma alegria ter a sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri